Bem-vindos a mais um chupador para especial no programa de hoje eu trouxe agente americano o fanático americano essa aqui é uma publicação que foi lançada ano passado finalzinho do ano passado aqui no Brasil ou foi começo desse ano 2022 não lembro direito mas pra deixar ficar bem mais barato essas promoções da Amazon ajudaram aqui tem agente americano 1 a 5 né é uma minissérie que saiu do Christopher Priest com Georges Janty não conheço esse desenhista o Christopher Priest já fez várias histórias principalmente numa pegada que tem a ver com algum militarismo de alguma forma de super-heróis né ele tava no Exterminador e teve outros outras histórias e que bem eu não curto muito o tipo de narrativa que ele apresenta mas aqui foi bem interessante o agente americano é legal ter uma contextualização aqui é isso aqui foi lançado em 2021 obviamente foi um produzido justamente para surfar na onda do Capitão América ou é o Capitão América e Soldado Invernal Falcão e Soldado Invernal que é o seriado que saiu ano passado no meio disso tem o agente americano que é o novo Capitão América e tal é um seriado um seriado um seriado legal que saiu ano passado saiu em 2021 pela Marvel então para surfar nessa nesse hype e ver se conseguia vender eles chamaram o Christopher Priest para fazer uma história e até que valeu a pena o agente americano ele é um personagem bastante problemático ele tem poucas histórias se você for ver mas ele foi criado nos anos 80 1986 aqui um pouco da arte interna mas em 1986 o Mark Gruenhold e o Paul Nery eles fizeram uma fase onde o Capitão América tinha desistido de ser o Capitão América abandonou o escudo porque ele não acreditava mais no sonho americano nos ideais americanos que ele defendia então ele acaba desistindo na edição 323 o John Walker é criado como super patriota depois isso ele acaba substituindo o Capitão América e por fim ele acaba o Capitão América volta né ia voltar de uma forma ou de outra e ele vira o agente americano que começa a trabalhar para os Estados Unidos aí vez ou outra ele aparece ele apareceu naquela tem uma saga do do início dos anos 2000 que inclusive foi a primeira saga da editora Panini aqui no Brasil saiu um X-Men extra a história bem não lembro direito mas o agente americano tem uma participação importante lá eu vejo ele muito pontualmente aqui ele retorna justamente por causa do seriado e a história ela é interessante o Capitão América o John Walker o agente americano ele tinha desistido de ser agente americano ele também desistiu da América inicialmente ele é um personagem completamente problemático ele é aquela classe média do interior dos Estados Unidos que a todos os istas possíveis ele é fascista ele é racista ele é homofóbico ele é muito ligado às tradições do dos Estados Unidos como se ele respeitava todas as ordens dos Estados Unidos e com o tempo essa visão extremamente problemática ela foi se modificando ele continua sendo violento mas a imagem que ele tem de que do que do que é ser um herói principalmente por causa do Capitão América e de outros personagens ele foi dos Vingadores Vingadores da Costa Oeste e várias outras equipes ele foi melhorando ele foi sendo um herói melhor e aí nessa história vai mostrar também como que ele acabou desistindo de ser o agente americano aqui é uma sequência bem interessante bem tensa entre imigrantes e o o estado institucionalizado a partir de várias pessoas não são só policiais que a gente vê que tem aqui mas seria a polícia versus esses imigrantes e justamente por causa para defender os ideais de um governador que tava prestes a ser reeleito ele manda bater em todo mundo matar todo mundo prender esse pessoal que tá fazendo balbúrdia e é justamente o agente americano falando pera lá como assim olha só os caras tão me tacando tão tacando pedra e tomate a gente tá todo paramentado eles têm a sua razão de de revolta não não vou deixar isso acontecer bem a situação ele não é nenhum Capitão América na situação sai completamente do controle e e até que ele acaba se desistindo quando ele desiste essa esse posto de agente americano que é um é mais um posto né do que o título de um herói mesmo do que o nome de um herói ele vai de volta para os estados unidos e aí os políticos uma classe política resolve é dar essa esse novo dar esse cargo para outra pessoa onde eles possam controlar controlar melhor e bem nessa nessa história nessas cinco edições a gente vê inicialmente um ataque terrorista que ocorre numa empresa multinacional numa cidadezinha dos estados Estados Unidos esse ataque ele foi feito pelos próprios moradores que estão sofrendo com a dissolução da própria cidade por causa de fome por causa de desemprego tudo teoricamente por causa de uma mega empresa super super automatizada que tirou o emprego das pessoas que trabalhavam lá na era uma mina de carvão acho tirou o emprego das pessoas que trabalhavam lá as pessoas viviam em função dessa dessa mina de carvão e de repente a multinacional chega e acaba com todos os empregos é retrato dos estados unidos atual a gente vê um grande problema uma grande crise econômica nos estados unidos não tanto de quem tem dinheiro mas justamente da classe média da classe pobre que está cada vez mais mais enforcada na falta de na falta de perspectiva estados unidos também está sofrendo com o próprio capitalismo essas multinacionais elas vivem no mundo inteiro e acabam prejudicando o mundo inteiro também nessa nessa perspectiva pensando que existe bem empresas são importantes para dar emprego mas existem acordos que são feitos que mais favorecem quem está fazendo acordo do que o país que está a que vai ser sediado né essa essa nova empresa bem com o passar da das edições das cinco edições que a gente tem aqui a gente descobre mais coisas envolvendo a antiga shield que não existe nesse universo mais já faz bastante tempo envolvendo toda uma teoria da conspiração com um novo agente americano a irmã do john walker também aparece se eu não vou entrar em detalhes é um monte de coisa acontecendo dá pra falar que esse essa história é extremamente frenética tudo que ocorre e ao mesmo tempo que vai desenvolver essa questão bastante política e atual dos estados unidos das cidades que estão perdendo seu poder aquisitivo também vai desenvolver o passado do agente americano com relação com a família dele não só com a irmã mas com o irmão também tem tem outras participações especiais de personagens de segundo terceiro escalão inclusive tem o próprio book desse agente americano quando ele era capitão américa ele também faz uma participação especial aqui e bem leiam é interessante não é um texto tão fácil porque ele vai trabalhar em de racismos em diversas em diversas facetas em diversas formas que a o o preconceito e até essa agonia da segregação acaba resultando em diferentes personagens olha só essa é uma imagem que vai remeter na verdade o capitão que vai ser uma imagem que ele vai fazer isso também começa a fazer a partir de um pouco mais de um grande americano, ele quebra o escudo dele toda hora e custa caro, já que ele não é mais pago pelos Estados Unidos, ele não trabalha mais para os Estados Unidos. Enfim, nessa miscelânea de acontecimentos, acho que ficou uma história interessante, aqui ó, essa é um quadrinho que eles recuperaram, de quando o Super Patriota se transformou no Capitão América lá dos anos 80. Tem a ver com a S.H.I.E.L.D., né, que fez essa transferência e tal. Enfim, aqui, dessa história, ela vai partir para Estados Unidos do Capitão América. Eu não sei como que ela vai ser publicada aqui no Brasil, se já está sendo publicada, por sinal, mas enfim, se alguém souber alguma coisa, me digam nos comentários. Esse foi Agente Americano, eu não estava esperando gostar, mas achei bem legal o autor, né, o Christopher Priest, ele é... ele ajuda bastante. Enfim, Agente Americano, espero que tenham gostado do vídeo, curta o vídeo, assine o canal, se não se chama do próximo Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do gáudio. Eu uso filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem também o Fortaleza Quântica, que eu, Rafael e outras pessoas, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz recomendações, faz listas, tem várias entrevistas, então, acessem Spotify, em Courage, ou qualquer outro agregador de áudio, procurem por Fortaleza Quântica, que são episódios bem divertidos, além disso, o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon, ajuda muito o canal, o Agente Americano, comprei numa dessas promoções, ele saiu por R$24,00, não é tão barato assim, mas é o preço de um cartonado atual, de 100 páginas, e ele tem até 112 páginas, que seria 30 no cartonado atual. Enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos. e bons quadrinhos.